Olá, o próximo aplicativo que a gente vai mostrar para vocês é o Mentimeter, cada um fala de um jeito. Ele é de origem sueca e é um software de apresentação fácil de usar. Com o Mentimeter, você pode criar apresentações interessantes e bem interativas, ajudando as suas aulas a serem bastante dinâmicas. Vamos ver como é que a gente usa esse aplicativo? Vamos lá. Então, primeiro você registra, ou faz o seu login direitinho, eu já fiz o meu. Eu gosto sempre de entrar, opa, não é pelo Facebook, eu gosto de entrar pelo Google, porque eu uso o pacote G Suite. É incrível como esse pacote G Suite te dá acesso muito rápido a todos os aplicativos. Muito interessante. Aí você tem uma janela assim. Para começar um novo enquete, vamos dar um nome. Most Superlatives. Superlatives. Eu sou a própria de inglês ou no inglês, né? É lógico que cada um adapta para a sua realidade, né? Mas só vou mostrar para vocês o que dá para fazer. Então, eu consigo fazer enquetes usando múltipla escolha, usando o Word Cloud, aquele que fica, tá vendo? Fica um monte de palavras relacionadas ao que você está pesquisando. Open-ended é questões abertas que eles podem escrever. Dá para usar escala, né? Ranking, né? Escolha de imagem, né? Pergunta e resposta. Eu vou fazer só algumas para ver como dá para... Como é que a gente usa a ferramenta. Eu vou colocar assim. And... Which is the most expensive city in the world? Qual que é a cidade mais cara no mundo? Tokyo. São Paulo. Barcelona. Or... Barcelona. Não é? Então, esse é um... Uma das perguntas que eu vou fazer. Não é? Outra. Vamos ver outra. Outra pergunta. É... Eu vou fazer com respostas abertas. Abril. Qual pergunta a gente vai fazer? Which is the cheapest city in the world? E aqui eu ainda posso acrescentar uma imagem. Tá vendo aqui no lado direito? Você clica. Você pode arrastar uma imagem. Você arrasta uma imagem, né? Você pode pegar a imagem da biblioteca. O que eu perguntei? Do mais barato? Tip. Tip place. Vamos ver aqui. Tip place. Eu posso procurar um lugar. Aqui eu posso pegar um gif. Um gif. Um gif. Vou pegar qualquer coisa só pra mostrar como é que faz. Ok. Pronto. Aí você monta um hall de perguntas ou desafios, né? Utilizando a maioria das... Tem bastante opções. Obviamente, a versão paga você consegue fazer muito mais, né? Com a versão paga você tem grades. Tá vendo? Você tem mais possibilidades, né? Tá? Uma vez terminada o seu questionário, a sua enquete... Tá aqui, tá vendo? Você pode compartilhar... Aqui, ó. E aqui eu posso compartilhar pelo Facebook, pelo Twitter, né? Eu posso copiar isso daqui e mandar pro WhatsApp do aluno e ele abre no celular dele. Ele faz essas... ele responde no próprio celular, né? Tendo o código, ele responde, né? Eu posso fazer... duplicar e depois trocar só algumas respostas. Dá pra fazer bastante coisa, né? Deixa eu mostrar como é que fica pro aluno, né? Então, no celular ou no PC dele, ele recebe uma pergunta. Olha, eu pego... Which is the coldest place? Eu vou colocar Vostok. Vostok is the coldest place. Vamos ver. Short answers. Foi. E aí, pra mim, enquanto professor, depois ele aparece, ele vai aparecer, conforme os alunos vão respondendo, em tempo real, vai aparecer pra mim as respostas aqui dos alunos. Então, essa enquete, o Mentimeter, é uma ferramenta que você usa quando você estiver fazendo uma aula ao vivo, numa videoconferência, você pode utilizá-la pra fazer enquetes, pra fazer perguntas em tempo real, né? E o que torna a aula bastante dinâmica. E espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E aí, ó.